Fazendo parte das comemorações do Dia Mundial da Água, alunos de um colégio em Tremembé foram às ruas essa semana para distribuir gratuitamente frascos deste recurso natural indispensável a todos. Acompanhe. A água é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Ela representa cerca de 60% do peso de um adulto. Esse excelente recurso também é um dos oito remédios naturais. 70% da superfície da terra é composto por água, porém apenas 4% é própria para o consumo. Por todos esses motivos, a Organização das Nações Unidas criou em 1992 o Dia Mundial da Água, que é comemorado dia 22 de março. Para ressaltar a importância desse recurso no ecossistema e na vida das pessoas, o Colégio Adventista realizou uma ação bem aqui no centro da cidade. Começou com a ideia da coordenadora, a professora Débora. Ela viu uma propaganda falando do Dia Mundial da Água, dia 22 de março. E aí a gente sentou, começamos a planejar e as ideias foram surgindo. Então a gente colocou em prática. Falamos com os alunos, os alunos aceitaram o desafio e hoje estamos aqui distribuindo água, conscientizando eles a utilizarem de forma consciente, mostrando os benefícios da água. Todo mundo do Colégio Adventista de Taubaté-Tremembé ajudou na ação. Desde os alunos menores entregando água para quem passava aqui pela Praça Santa Terezinha, até o pessoal que já está no ensino médio, que estendeu faixas no semáforo com frases de conscientização do uso da água. Durante todo o dia foram distribuídos 2 mil sachês de água como este. As pessoas que passaram por ali aprovaram a iniciativa. Uma boa iniciativa da escola, está de parabéns. Eu mesmo nem sabia que era o Dia da Água, mas gostei de saber, bacana. Maravilhoso. Deveria todas as escolas fazerem a mesma coisa que vocês estão fazendo que eu ainda não vi. Mas não foi só a população que se beneficiou com esse trabalho no Dia Mundial da Água. Os próprios alunos aprenderam de maneira mais prática e fora das salas de aula. Eu gosto pessoalmente de tomar banho, bastante. Então assim, todo dia, toda hora, eu acho que para a gente economizar, pensar um pouco nisso já resolve alguma coisa. Você reduz todo o seu ato, você pensa assim, não, vou economizar água, escovar os dentes, eu fecho a torneira. Não, é umas pequenas coisas que a gente acaba fazendo um negócio grande. Eu aprendi que a gente tem que economizar a água, né, e não ficar deixando a torneira aberta, chuveiro ligado, essas coisas. E eu vou chegar em casa e já vou desligar tudo que estiver ligado. Então, na escola a gente tem pequenas ações, né, de preservação da água e é trabalhado isso o ano todo. Então a gente tem um momentozinho onde eles podem colocar isso para fora da escola. Aperpida! 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 Aperpida!